Fala aí pessoal, tudo bom? Então pessoal, eu vou trazer uma atualização dentro da área de membro e também esse mesmo vídeo aqui eu vou trazer pra vocês aqui no canal público tá bom? Pra você ver que realmente as nossas análises do 3 de 30 a gente tá com um quadro aí chamado 3 de 30 pessoal onde a gente passa análise, eu dou as minhas análises lá dentro da área de membro do canal e aí as pessoas me dão um valor simbólico lá no YouTube, né? é tudo lá pelo YouTube, o dinheiro não vai pra minha conta você vai fazer um procedimento de seja membro lá no canal se você querer daqui a pouco eu vou te mostrar, beleza? eu vou tá te ensinando como é que você faz isso então eu falei pras pessoas dentro da... não só foi essa moeda são 3 moedas que eu falei hoje eu falei da XRP, a gente entrou nessa região aqui falei ó pessoal, ela vai dar de em torno de 5 a 8% ela já nos deu sabe quanto? já nos deu aqui ó, nesse momento eu tô gravando agora as 16 horas e 58 minutos já deu 7% tá bom? isso é dentro da área de membro todos os dias eu dou análise eu falei pras pessoas que ia dar duas vezes na semana porém eu gosto de fazer eu tô dando aí de 2 a 6 análises no dia beleza? quando tem mais eu dou até 10 análises no dia beleza? beleza, então eu passei essa aqui, a XRP eu falei ó pessoal, de 7, de 5 a 8% ela já nos deu 7% pessoal, quase 8 e eu acredito que ela vai tocar aqui nessa região ó tá bom? porque isso aqui é um padrão V eu já expliquei sobre isso quando a moeda corrige demais ela vai buscar a sua alta e a XRP tá indo eu acredito que ela ainda vai subir muito mais ainda porém ela vai fazer os trabalhos ó ela sobe ó, quando ela faz esse trabalho aqui ó de subir, enquanto a resistência beleza? aí ela dá uma recuadazinha que isso é normal dá uma recuada mas seguindo a sua tendência ok? mas seguindo o seu padrão aí e assim por diante essa foi a XRP então vale a pena ser membro do nosso canal ou não vale? e o valor é muito simbólico R$ 6,99 ao mês beleza? essa foi a XRP vamos agora pra a próxima que foi a AMBL todas no par USDT tá bom? a AMBL falei também pessoal pessoal essa foi a melhor região de entrada que eu achei ela fez os seus trabalhos e aí eu falei ó pessoal ela vai dar em torno de 7% de 5 a 7% também ela já deu sabe quanto? ela já deu 5% 5.33 mas eu acredito que ela ainda vai buscar aqui e fazer o mesmo trabalho da XRP beleza? tá vendo aqui um padrão V ó tá vendo ela corrige bastante e agora buscando o padrão V claro que não é certinho é que é que nem ela tá fazendo aqui ó mas significa isso aqui um padrão V que é um padrão forte de reversão acredito que ela venha romper essa EMA ela rompe essa EMA aí contra a resistência fazendo esse mesmo padrão mas continuando a sua tendência ok? quando eu coloco aqui pessoal né? não significa que é certinho aqui como eu tô colocando aqui os traços né? ela vai fazer o trabalho dela de acordo ao gráfico aí mas pra você ter uma ideia de como seria esse movimento beleza? ela pode chegar aqui ó subir aqui corrigir pra cá depois subir mais beleza? então essa daqui também já deu lucro pra gente hoje pense aí em duas moedas já 10% menos de 24 horas isso você não acha em nenhum mercado tradicional beleza? eu até então pessoal não sou melhor do que ninguém mas eu não vi aqui no YouTube ninguém botar as caras pra fazer análise de altcoins como eu faço aqui ainda não vi canal nenhum fazer isso se você sabe de algum não tô aqui tirando o mérito de ninguém nem falando que eu sou melhor melhor do que ninguém cada dia eu estudo pra aprender mais mas ainda não vi ninguém botar a cara aqui pra fazer análise assim como eu faço beleza? ao vivo pra vocês aí é... então pessoal menos de 24 horas a moeda já deu aí mais de 10% em duas moedas você não encontra isso em lugar nenhum vou mostrar agora a outra PRL USDT beleza? aí também ó eu falei ó pessoal essa daqui vai dar em torno de 5 a 8% é o que eu falei ela já deu sabe quanto aqui a PRL já deu 3.70 3.70 aí pessoal pense aí quase 15% em menos de 24 horas é uma coisa você acertar em uma moeda né beleza? mas graças a Deus aí todas as análises que a gente passa aqui graças a Deus a gente tem acerto aí então isso é fruto de um trabalho focado é um fruto de um aprendizado não sou melhor de que ninguém preciso aprender muito ainda eu reconheço isso mas graças a Deus eu tenho um grande aprendizado graças a Deus eu foco eu como livro eu foquei e foco até hoje eu comecei aqui nesse mercado desde 2011 pessoal eu conheci o Bitcoin em 2010 quando foi em 2011 comecinho de 2011 eu foquei aqui no aprendizado e estou até hoje se você estranhar aqui esse lugar onde eu estou aqui para você que não viu os outros vídeos veja os vídeos anteriores tá bom eu falei sobre isso eu me mudei para minha fazenda hoje eu moro na minha fazenda a casa da cidade ficou lá mas eu preferi vir morar na roça beleza pessoal aqui tem internet boa e a gente vai dar continuidade ao trabalho e eu estou fazendo uma coisa que eu gosto também que é cuidar do campo se você quer me acompanhar no canal que eu tenho outro canal que chama prosa do sertão pessoal você vê meu dia a dia eu comendo milho no pé do fogão você vê eu batendo papo tomando café conversando jogando prosa falando do dia a dia aqui na fazenda aqui abaixo na descrição vou deixar aí o link do canal prosa do sertão pra você que é gosta do sertão gosta de roça vem pra cá pra gente bater um papo o negócio vai ser bom então aí falando aí pessoal do nosso das nossas análises aqui ó venha para o trade 30 não perca tempo que o negócio está bombando então eu vou te mostrar aqui como é que você vai aderir isso aí você chegando aqui pessoal na parte principal do canal aprendendo a operar tá bom você vai clicar aqui em seja membro tá vendo aqui esse botão seja membro tá bom ele fazer que nem um irmão que tem da igreja que tem um canal ele fala assim ó esse botão aqui não tá podre não ele não fala podre ele fala podre não tá podre não pessoal clique aqui em seja membro beleza pessoal quando tiver aqui você vai tem as opções aqui ó tá vendo elite 1 você não pega minhas análises elite 2 também não se você tá no 1 e no 2 faça o upgrade pra aqui ó análise 3 de 30 tá bom elite clica nesse aqui vai ficar o quadrante aqui ó você vem clica aqui em seja membro novamente às vezes você tá me perguntando Wagner e esse aqui chat para membro dúvidas esse aqui você vai pegar minhas análises dentro da área de membro ainda vai ter o meu suporte pessoal no meu privado beleza eu vou lhe dar o apoio durante o dia você vai receber análise ainda tirar dúvidas aí durante o dia do mercado que você tem aí então marcando a opção que você quer você vai clicar aqui ó seja membro mais uma vez vai esperar um pop-up atualizar tá vendo aqui atualizando o pop-up beleza você aguarda meu cartão aqui já tá adicionado porque eu faço compras do google beleza mas pra você vai aparecer assim ó adicionar cartões ou cartão adicionar cartão de crédito ou mercado pago ou paypal feito isso você vai rolar até aqui abaixo e vai clicar aqui comprar pronto você já vai quando atualizar o pagamento você já vai estar dentro da área de membro beleza pessoal então é isso aí as análises pra você graças a deus olha pra isso como tá vale a pena ser membro ou não vale a pena olha a moeda subindo pessoal o trade 30 graças a deus está bombando e a gente está lucrando e lucrando muito por um valor simbólico de 6,99 as pessoas que aderem à área de membro aqui não é lucro ganhos fácil não estou garantindo lucro mas graças a deus as análises estão batendo aí só em uma análise as pessoas já tiram dinheiro de pagar o ano todo olha pra isso aqui bombando isso se chama foco deus em primeiro lugar que deus é o deus da sabedoria é ele que dá sabedoria e aí a gente acerta olha pra isso aí olha pra isso só nesse quendo aqui você já tira o lucro do trade 30 que você vai pagar aí é 6,99 só nesse quendo aqui só esse quendo que ela subiu aqui olha quanto deu olha pra isso deus sabe quanto 5% só nesse quendo 5% só nesse quendo aqui vale a pena pagar o trade 30 ou não vale a pena então agora a decisão é sua beleza pessoal então é isso meus queridos deixa eu então é isso aí fica agora o seu critério né você que vai decidir se o que é bom pra você ou não tá bom então é isso um grande abraço e até mais deus abençoe a